Bora fazer esse delicioso pão de iogurte com amêndoas? Vamos começar usando o nosso delicioso iogurte grego Top Therm, que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio. Vai deixar o seu pão super poderoso para aumentar a sua imunidade e por ser um potente probiótico, vai fazer bem para o seu intestino, para os seus ossos e até o seu sistema nervoso. Agora deixe a massa crescer. Eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira Top Therm e pedindo agora você leva o livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário e o kit com 5 fermentos Top Fit. Pagando no cartão de crédito, leva essa linda bolsinha térmica. Peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br. Ganhe frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Coloque a massa numa forma antiaderente, cubra com filme plástico por 30 minutos, retire o plástico, leve ao forno e agora é só se servir. Delícia!